Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, eu havia prometido para vocês que eu iria fazer o próximo vídeo seria o recheio de ninho. E hoje nós vamos estar fazendo o recheio de ninho. A minha nora deve estar esperando que ela tá curiosa para aprender o recheio de ninho, é claro, né? Ela tá bem interessada porque ela quer fazer bolinho no pote também, gente. E lá também ela vende mais porque ela leva daqui, eu faço aqui e ela leva para vender lá em São Paulo, né? Então o pessoal pede mais o ninho e o chocolate e por isso ela quer aprender a fazer o recheio de ninho para ela fazer lá mesmo, né? Para não ter que ficar vindo aqui pegar porque às vezes nem compensa. Mas antes, pessoal, eu quero responder a perguntinha do canal Povo Burro, aí a gente levei um susto, eu achei que eles estavam me chamando de burra. Ah, mas não tem, então tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí eu vi que o canal chama Povo Burro. Então, esse meu seguidor ou seguidora me perguntou quanto tempo eu, quanto tempo eu levei para curar a anemia do meu filho quando era pequeno, né? Porque hoje ele já tem 34 anos, mas ele teve uma anemia muito forte quando eu era pequeno e foi curado com espinafre e suco de laranja, gente. Então, a anemia do meu filho eu acho que eu levei mais ou menos uns 6 a 7 meses para amenizar, mas foi exatamente com sucos naturais e principalmente sucos de laranja com espinafre. Ele nem gostava muito, mas a gente insistia, o médico pedia para insistir, um médico muito bom, excelente na época, né? Eu nem sei onde ele está, ou ainda se está trabalhando, porque faz muito tempo, né, gente? Mas é isso aí, eu acho que foi mais ou menos uns 6 a 7 meses para amenizar, porque ele pegou anemia aguda, gente, e foi curado com sucos naturais, principalmente suco de laranja e espinafre. Então, está respondida a sua perguntinha, tá? Muito obrigada por me seguir, obrigada de coração. Desde já, já agradeço todos os meus inscritos. Gente, tô rum a mil inscritos, eu tô tão feliz! E já voltamos para começar a fazer o nosso recheio de ninho. Oi, pessoal, e vamos lá no nosso recheio de ninho. Aqui eu tenho 400 ml de chantilly, 350 gramas de leite ninho em pó. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Ó, gente, eu coloquei em duas vasilhas, porque não como numa só, tá bom? E aqui eu tenho 200 ml ou gramas de creme de leite. Gente, vale lembrar que o creme de leite tem que estar bem gelado, tá? Bem gelado mesmo e o chantilly, tá bom, pessoal? Vamos lá! Agora nós vamos bater o chantilly. Começa na velocidade baixa, depois média e depois alta, né, pessoal? Prontinho! Pessoal, o chantilly não tem necessidade de deixar na consistência para bolo de festa, tá? Entendeu, pessoal? O chantilly pode ficar nessa consistência, tá vendo, pessoal? Agora, vamos colocar o creme de leite, o leite condensado e vamos bater por mais cinco minutos, pessoal. Quatro a cinco minutos, não precisa bater muito. Pessoal, bati mais de quatro, acho, quatro minutos, mais ou menos, menos de quatro minutos. Pessoal, tem que ficar assim. Ah, por que nessa consistência, Pedrina? Porque nós ainda vamos colocar o leite em pó. Pessoal, vale lembrar que a consistência para bolo no pote é uma e para recheio de bolo de festa é outro. O que que nós vamos fazer? Mariana, tá vendo direitinho. Vamos colocar aos poucos, coloca uma, duas, três, quatro e vamos mexendo até, pode ser que a gente nem use todo esse leite, viu, pessoal? E vamos mexendo aos poucos até chegar na consistência para bolo no pote. Agora, nós vamos colocar mais três. Com certeza, pessoal, nós não vamos precisar usar as 350 gramas de leite, porque é recheio para bolo no pote. Já tá quase chegando no ponto, pessoal. Terminamos de fazer o nosso recheio. Como eu falei para vocês que não iria usar todo o leite, se fosse para recheio de bolo de festa, talvez iriam mais umas duas a três colheres, pessoal. Como é para recheio de bolo no pote, a consistência teria que ficar assim, pessoal, porque o mais mole, olha, para bolo no pote tem que ficar assim. E por isso não foi todo o leite em pó. Eu coloquei dez colheres bem cheias, dez colheres de sopa bem cheias de leite e os outros ingredientes eu já falei para vocês a quantidade certa, tá, pessoal? Os outros ingredientes tem que ir a quantidade certa. O leite depende do recheio para que você vai usar, se é para o bolo de pote ou se é para o recheio de bolo de festa, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso recheio. Agora eu vou trabalhar um pouco, pessoal, que eu tenho encomendas de bolo no pote. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua casa, façam bolo no pote para vocês vender, né, pessoal? Para complementar a renda de vocês. Se vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Gente, muito obrigada pelos meus inscritos. Deixem like, se inscrevam, gente, que não foi inscrito. Tô em rumo aos mil inscritos, pessoal. Tô muito feliz, tá? Beijos, beijos. Eu amo vocês.